Ok, vamos lá. A gente encerrava aqui então o bloco anterior, volte comigo aqui para a tela, analisando justamente essa questão das teorias que vão procurar diferenciar quando temos o momento de preparação, a fase de preparação e quando temos a chamada fase de execução. E isso, como a gente dizia, é absolutamente fundamental porque, regra geral, grosso modo, a punibilidade da conduta se inicia a partir da execução. É a partir do momento em que se executa, aí sim que eu posso começar a falar na punibilidade da conduta. Pois bem, vamos lá, vamos avançar. O que mais a gente tem, meus amigos? Então, tendo a gente falado da cogitácio, da preparação e da execução, falemos então da consumação. O que a gente tem a dizer sobre a consumação? Primeiro, trazer a definição legal. O crime consumado, ele é definido lá no Código Penal, no artigo 14, inciso de número 1. A gente citou há pouco, no bloco anterior, o artigo 14, inciso de número 2, que define efetivamente o crime tentado. Agora nós estamos nos referindo ao artigo 14, inciso de número 1, que define o crime consumado, dizendo que é considerado consumado o crime quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Nele se reúnem, eu repito, todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, significando dizer que o crime está consumado quando se concretiza na prática tudo o que está previsto no tipo penal. Um exemplo bastante simplório, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Quando é que se consuma? Quando efetivamente o sujeito matou a vítima. Claro que, na prática, dependendo do tipo de crime, a gente pode ter algum tipo de controvérsia. E claro que isso vai ser analisado de forma pormenorizada quando vocês forem estudar a parte especial. Mas só a título de exemplo, o crime de furto. Hoje já não tem controvérsia. Hoje, se entende, o Supremo Tribunal de Justiça foi pioneiro nisso, e depois o Supremo Tribunal Federal referendou a ideia, se entende que a gente aplicou para o furto e também para o roubo a teoria da preencio, também chamada de teoria da mocio, que diz que nós teremos a consumação desses crimes quando houver a inversão da posse da resfurtiva, a coisa subtraída. Resfurtiva é coisa subtraída. Então, nós teremos ali a consumação quando houver a inversão da posse da resfurtiva, ainda que o ladrão não tenha posse manse pacífica. Então, por outras palavras, é necessário que a coisa, a resfurtiva, saia da esfera de disponibilidade da vítima, mas não necessariamente saia da sua esfera de vigilância, como se exigia antigamente. Antigamente, se dizia que para consumar, seria necessário que a coisa saísse da esfera de vigilância da vítima, ou seja, que o ladrão tivesse a posse manse pacífica, e isso já está superado há alguns anos. Mas, então, só para a gente mencionar que realmente os entendimentos vão variando, em alguns casos pode haver algum tipo de polêmica, mas, de um modo geral, é assim que funciona. De um modo geral, é analisar se estão presentes os elementos da definição legal. Agora, claro que, ainda em relação a essa consumação, o momento consumativo do crime pode variar a depender do tipo de crime. Por exemplo, existe uma diferença quando eu falo em crime material, quando eu falo em crime formal, ou quando eu falo em crime de mera conduta. E a gente vai lembrar que esses conceitos, esses conceitos, inclusive, são muito importantes em prova de concurso. Muita gente, às vezes, estuda bastante, mas não lembra as classificações e acaba se equivocando na hora em que as questões cobram ali as classificações. O que é um crime material? Crime material é aquele que se consuma com a produção do resultado material, que também é chamado de resultado naturalístico. E o que é o resultado material ou resultado naturalístico? É um resultado, veja, o nome é naturalístico porque ele promove uma alteração no mundo da natureza. O que é o mundo da natureza? É o mundo dos fatos. É o mundo sensível. É esse mundo que eu posso ver, sentir, cheirar, tocar. Então, por exemplo, o homicídio. O sujeito estava vivo, agora ele está morto. O furto, o dinheiro estava lá, a resfurtiva estava lá com a vítima, agora está com o ladrão. Então, você vai alterando o mundo dos fatos para consumar o crime. Esse é o chamado crime material. Claro que a larga maioria dos crimes, de acordo com essa classificação aqui, essa é uma classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico, de acordo com essa classificação, a larga maioria dos crimes será constituída de crimes materiais. Porque na larga maioria dos crimes, eu tenho a consumação com a produção do resultado material, também chamado de resultado naturalístico.